Aqui, garoto! Morte aqui, Gaston! Gaston, seu levado! Ah, Holly e Ben, mantenham Gaston sob controle! Desculpe, papai! Olá, Strawberry! Olá, Holly! Vim te mostrar o meu novo bichinho! Oh, entre! Olá, pessoal! Este é a Fofu, minha besourinha arco-íris! Puxa vida! Ela é muito bonita! Vejam isso! Fofu, senta! Agora rola! Aperta a mão! Puxa! Isso é incrível! Eu tenho levado a Fofu à escola de bichos! Isso é impressionante! Por que Gaston não faz truques assim? Gaston sabe fazer truques! Mesmo? Sim! Tenho ensinado a ele a pegar seus sapatos! Ah, eu gostaria de ver! Gaston, pegue os sapatos do papai! Bom menino, Gaston! Solte os sapatos, Gaston! Solte! 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 Ele comeu meus sapatos! Desculpe, papai! Gaston, feio! Ah! Senta, Gaston! Mandei sentar! Ah! Acho que está mais do que na hora de Gaston ser treinado! Ele pode ir à escola de bichos com a Fofu! Boa ideia, Strawberry! Mostre o caminho! Chegamos! Esta é a escola de bichos! Vejam! Nossos amigos estão aqui! Olá! Esse é o meu bichinho! Stanley, o inseto! Olá, Stanley! Gaston! Tudo bem, papai! Eles só estão dizendo olá! Esse é o meu bichinho, Bob e a abelha! Olá, Bob e a abelha! Esse é meu bichinho, Arte, a formiga! Olá, Arte! Ah, olá! Ah, não! O rei e a rainha Marigold! Ora, olá! Que bom ver vocês dois! Nós sempre trazemos nossos pulgões de raça para o adestramento! Nós trouxemos a nossa Joaninha! Você se lembra da Lucinda, Gucci e Timmy? Timmy, diga olá para a Joaninha! Timmy! Oh, não! Gaston! Cuspa o Timmy agora! Desculpem por isso! Vejam! Aí vem a senhorita Jolly! Quem é a senhorita Jolly? Oh! Bob Riggins! Calma aí, rapaz! Bom dia, pessoal! Sou a senhorita Jolly! Bom dia, senhorita Jolly! Todos na hora certa! Gostei de ver! Muito bem, Arte! Bela postura, Stanley! Ela é engraçada! Tem enxergido, Bob? Ah, bem melhor! Vamos encarar o futuro com muita coragem, pessoal! Haha! Um novo bichinho! Que maravilha! Ele tem nome? Ele se chama Gaston! E eu sou Holly! Eu sou Ben! Eu sou o Rei Tistel! Oi, Gaston! Oh, senhor Tistel! Por que Gaston não está usando coleira? Ele nunca usa coleira! Que absurdo! Ele precisa usar coleira para ser adestrado! Ah, ele não é muito adestrável! Que bobagem! Todos os bichos são adestráveis pela senhorita Jolly! Diga para ele sentar! Ah, senta, Gaston! Senta! Por favor! Viu só? É impossível! Senta! Seja bem firme! Deixe seu bichinho saber quem manda! Agora, vamos todos mostrar ao Gaston como andamos com uma coleira! Esticadinhos! É isso aí! Você quer tentar, Gaston? Não! Não fale com Gaston desse jeito! Quem é que manda aqui? Bem, eu sempre pensei no Gaston como um amigo! Você é quem manda aqui! Então, mostre isso a ele! Gaston! Vai! Estique as patas! Deixe erguido! Sem preguiça! Bom garoto, Gaston! Que bom garoto! Agora é a sua vez, Sr. Tisto! Ah, vai! Nada mal! Só mais alto! Vai! Vai! Muito bem! Todos para a vista de obstáculos! Sem emprumação! Agora, hagancorra! Muito bem! Cruzem o túnel! Excelente! Contornem os postes! E saltem sobre a poça de lama! Sem voar, por favor, Bob! Vamos lá, Gaston! Pule por cima! Lembre-se quem é que manda! Gaston! Pule! É isso aí! Agora, hagancorra! Parabéns! Atravesse, por favor! Bom garoto, Gaston! Contorne os postes! E salte-o sobre a poça de lama! Gaston caiu na lama! Ele está coberto de lama! Não há problema em um pouco de lama, não é, Gaston? Ah, não! O Gaston vai se sacudir para se secar! Desculpe, senhorita Jolly! Você é mesmo um brincalhão, não é, Gaston? Mas na próxima vez, é para saltar por cima! Agora, quem gostaria de nos mostrar um truque? Eu primeiro! Meus pulgões sabem dançar! Arte sabe levantar coisas muito pesadas! Puxa! Stalin sabe andar com as patas à frente! Bob e Abelha sabe dar cambalhotas! Vovu sabe apertar a mão! Incrível! E quanto ao nosso Gaston? Ele sabe buscar nossos sapatos! Excelente! Mas talvez não seja uma boa hora para ver isso! Que bobagem! A melhor hora é agora! Gaston, pegue minha bota! Ah, não! Gaston vai comer a bota da senhorita Jolly! Essa não! Solta! Viva! Puxa! Ele devolveu a bota! Gaston já está adestrado! Obrigada, senhorita Jolly! O prazer foi meu! Mas lembre-se da regra básica da senhorita Jolly! Mostrar quem é que manda! Sim, senhorita Jolly! Tchau! E até a próxima! Tchau, senhorita Jolly! Parece uma bobagem manter o Gaston na coleira! Mas, papai! Você precisa mostrar ao Gaston quem é que manda! Ah, tenho certeza que não terá problema! Só desta vez! Prontinho! Ah, devemos manter o Gaston aqui fora! A babá não gosta que ele entre com os pés cheios de lama! Ah, sim! Gaston, espere aqui fora! Ah, acho que podemos fugir das regras só desta vez! Olá! Como foi o adestramento? Foi incrível, mamãe! A senhorita Jolly colocou o Gaston na coleira! Sim! Gaston está completamente adestrado! Ele faz tudo o que eu mando! É mesmo? Sim! Ele até pega as coisas do jeito certo agora! Puxa! Tem certeza? Ah, sim! Veja só! Gaston! Pegue os sapatos da rainha, por favor! Bom garoto, Gaston! Solte! 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 Por favor! Ah! Meus sapatos! Ele comeu! O que deu errado? Ele estava adestrado um minuto atrás! Mas, papai, você quebrou as regras da senhorita Jolly! Sim! Nós deveríamos mostrar ao Gaston quem é que manda! Como assim? Não deveria ter retirado a coleira dele! E não deveria deixar que ele entrasse no castelo! Tem razão! Eu preciso ser mais firme com ele! Gaston, senta! Senta! Tudo bem! A escola para bichos não é tão especial assim! O mais importante é que Gaston sabe quem é que manda! Vamos, Gaston! Saia do meu trono! Ah, sim! Deixa que eu sento aqui! Sim! Acho que Gaston sabe mesmo quem é que manda! Seca! Seca! Seca!